A abertura do recurso administrativo ao Ministério do Trabalho pode ser feita de três formas, presencialmente, por telefone ou pela internet. O pedido presencial pode ser feito em qualquer unidade do Ministério do Trabalho, o que inclui superintendência regionais de trabalho e emprego, gerências regionais do trabalho e emprego, agências regionais, agências do Sistema Nacional do Emprego, CINE, e também unidades móveis do trabalhador. Os pedidos por telefone devem ser feitos por meio da central Alô Trabalhador, no número 158. As ligações podem ser feitas das sete da manhã às sete horas da noite e são gratuitas para telefones fixos e cobradas para celulares. Pela internet, o trabalhador pode fazer o pedido no aplicativo da carteira de trabalho digital ou por e-mail. Os e-mails devem ser escritos para trabalho.ufi.mte.gov.br, trocando o UF pela sigla da unidade da federação onde o trabalhador mora.